E aí queridos, beleza? Aqui tá bom, eu sou o Patifrio, no vídeo de hoje eu vou mostrar esse joguinho que tá aqui do lado que é o Brawl Stars Dos mesmos criadores de Clash Royale e Clash of Clans, que é a Supercell Mano, esse joguinho é muito bom e eu já sou muito Deus, vocês vão ver, bom, pelo menos no comecinho Se vocês tacaram o dedo no like, vai ter muito vídeo dessa bagaça porque eu já viciei, acabei de baixar isso e estou viciado Acabei de começar, é muito bom Mas antes de começar esse vídeo, deixa eu só avisar pra você que eu estou ao vivo na twitch.tv barro Patifrio O link tá aí no topo da descrição, então vai lá e vai me assistir jogando aí Battlegrounds Acho que teve Battlegrounds, se eu me conheço é Battlegrounds Beleza, então eu tô te esperando Mas vamos lá, vamos começar com o jogo O jogo se chama Brawl Stars, ele só tá disponível pra iPhone e no Canadá, tá? Então se você quiser baixar esse jogo, você precisa mudar a região da sua loja, você tem que ter um iPhone Tem que mudar a região para o Canadá Mas Patif, como que é esse jogo? É estilo caixa royale, caixa of Clans? Não, a arte é parecida, mas o jogo é muito diferente Bom, vamos embora Eu tô só com o modo Smash Grab liberado Eu vou colocar Brawl, eu tenho esses dois heróis, os dois Brawlers pra jogar Um é a Shelly, ela tem uma escopeta E eu tô jogando com a Jessie, mano E a Jessie é muito monstra, ela tem um sniper Que atravessa os caras, vocês vão ver Enfim, o controle é muito fácil Você tem que jogar como se você estivesse segurando um joystick na sua mão, certo? Então arrastando essa bolinha aí com o dedo esquerdo E com o dedo direito, eu dou tiro, né? Então vamos lá, esses aqui são os primeiros itens Eu vou sniper, ó, meu tiro é esse de choque e sai rasgando tudo aí, ó O objetivo é ser... É segurar mais coisinha roxa que os outros do outro time, tá ligado? Cada um tem um personagem, cada personagem tem um skill diferente Ó, vamos cercar esse cara aqui Cercar esse cara aqui, cerca esse cara aqui Beleza, cercamos Eu tenho que olhar pra baixo, porque o celular tá baixo aqui Eu vou soltar uma torreta aqui no meio, que é meu especial Vamos arrebentar esse maluco de bala aqui, ó Ele tá com dois diamantes, velho Meu time tá ganhando, a gente tá com três diamantes Os diamantes spawnam nessa caixa aqui no meio O cara fugiu com os diamantes A gente vai tentar botar uma pressão Ele vai ter que vir uma hora, tá ligado? Beleza Deu bom? Eu tô só com um cristal, mano Aquele meu brother, ele tá com sete cristais, velho Tá carregando, mano Talvez esteja um pouco difícil pra entender Mas esse meu maluco, ele tá sumonando aquele urso ali, tá ligado? Aquele meu outro brother, ele tá com o meu escopeto, atirando nas paradas E eu tô com o meu rifle Minha sniposa Ó, saiu dois cristais, vamos pegar os cristais Boa Nossa, meu, mano, o cara do meu time tá brilhando muito Olha esse, snipada Mais uma, mais uma, mais uma Ele tá da volta aqui, não deixa, não deixa Bom, boa garoto, vambora Beleza, então O objetivo nesse modo de jogo é segurar mais cristais Conforme eu vou passando de nível Eu vou liberando outros modos de jogo, né Esse aqui é o único que eu liberei por enquanto A gente vai fazendo o nosso grind juntos aí Aprendendo a jogar Vencemos O Star Player foi o cara que deu o nome de uma piroca ali Vambora Mano, é bom, não é, velho? Caraca, a gente bonita pra caramba, brother Vamos outro aí Vamos retornar pra home Nossa, é muito bom, cachorro Vamos jogar outra Eu posso jogar contra a bot Com o co-op Mas eu vou jogar no brawl aleatório Eu vou jogar de novo com a Jessie, velho Porque a Jessie é maneira demais, mano É muito da hora Eu fiz umas duas partilhas Agora que eu fui um Star Player lá Carreguei Mas nessa última aí eu fui carregado Mas vamos aí Entenderam, né? É simples Arrasto com o dedo esquerdo E com o direito Você clica onde você quer atirar Você pode programar o tiro e tal Vamos lá, tem um cristal ali Então você deve vir o cara aqui Então já vamos dar aquele prepare aqui Outro Ai, aquele maluco tem muita vida, mano Pega o urso, pega o urso, pega o urso Joguei uma torreta Vambora Agora é hora de botar pressão Ai, apertei muito Recua, recua, recua Beleza Tô me curando Quando você tá no matinho Só te ver se o cara também estiver no matinho, né? Matei mais um Vamos jogar a torreta aqui Cara, eu não posso morrer Porque eu tô com três diamantes, né? Se eu morrer eu vou dropar esses diamantes Meu time sai da... Vai perder muitos pontos se eu morrer Então eu vou tentar jogar mais... Ai, ai, ai Tá, então Só que a gente não pode perder o domínio do meio ali do mapa, tá ligado? Então eu vou ter que dar alguns Eu preciso pontuar, mano Pra ganhar... Pra liberar minha turret O meu time morreu, velho Por isso que eu não posso morrer, tá ligado? Uma dama, boa Beleza Ele vai dropar diamante Tem que adiantar naquele cara ali, ó A gente tem que ganhar terreno, velho Ah, eu não vi uma bomba, mano Caraca, é muita coisa acontecendo na tela ao mesmo tempo, né, brother? É difícil jogar isso aqui Nossa, nove diamantes, mano Ah, ela tá com um super... Não, velho Eu tinha que me arriscar Se é uma das calaminas a gente virava o jogo, velho Pô, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim Ah, urso não Ah, mano, nossa Caraca, a gente começou bem, mas a gente foi estompado, mano Estompado Nossa, o que é mal pra caramba Vamos outra, vai Vamos ter essa partidinha aí O importante é ganhar o nível Eu preciso liberar o próximo modo de jogo, né Mano, é muito bom o jogo, velho Nossa, é muito bom, mano Que vontade de chegar logo no Brasil, brother Ô, meu Deus Vai Vai, Jessie Eu gostei muito da Jessie, mano Vocês sabem, eu trago outro vídeo aí com a outra minazinha da escopeta Mas ela é o personagem inicial Vocês viram da Diana, né O ult dela é muito forte Vambora Pera Vamos nos concentrar, mas top Ó, vamos começar Mandando aquele tiro da cruzada daqui Beleza Outro Ai, caraca Não parecia de se curar, né, mano Cadê meu time, velho Ah, sério, mano Que meu time tá todo Say hello to my little friend Say hello to my little friend Ah, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim Coi, 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 coi Claro que eu nem tô com um cristal, né, mano Mas eu não queria morrer, não Beleza Beleza, guilamos Deixa eu pegar esse cristal aqui Vai, vambora Caraca, mané Tá foda Tá foda Mano, que jogo bom, velho Ah, peguei, matei, beleza Tem que ir lá pegar o cristal daquela mina ali Sai, dois mil escopetas Não pode se aproximarem de mim, mano Tô abaixando muito a cabeça, né, aquele, desculpa Não posso morrer, não posso morrer Solta uma torreta no caminho Sniper Pô, os caras precisaram ruxar por causa que a gente tava Ah, mano Oh, na moral E essa partida aí carregadíssima pelo Patife, hein Cê é louco Cê é louco, cachorro Tamo forte O Starplayer é perdido Pensei que eu tinha carregado Mas tá bom Gostou? Taca o dedo no like que eu trago mais Tá, tô ao vivo lá na twitch.tv barro Patife Brawl Stars Amanhã vai com certeza ter vídeo, tá? Amanhã ainda vai ter vídeo com certeza, mas Taca o dedo no like Se vocês estiverem jogando, me avisa aí Que eu quero saber quem tá jogando O like é muito bom Um beijo, até a próxima Tchau